Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui com o amortecedor da Motofan E aqui eu quero dar uma dica pra vocês Galera, essa moto aqui tá cepando Quando coloca um garupa nela, ela começa a cepar E aqui ó, é a regulagem aqui da mola É onde aqui dá pressão aqui na mola Muita gente não sabe disso Mas aqui tem uma regulagem Quanto mais a mola vai ficando aqui fraca Aí você tem essa opção aqui de apertar mais ó De colocar mais pressão aqui na mola E aqui eu quero ensinar pra vocês de maneira muito simples Como regular esse amortecedor ó Vamos utilizar aqui uma luta de pressão Você vai colocar ele ó, não precisa travar Colocar ele E eu vou colocar aqui nessa opção aqui ó Mais alta um pouco Colocar aqui nessa opção E se você colocou aqui e não resolveu Você pode colocar aqui nessa opção aqui ó, mais alta Tá aí ó, colocar Muito fácil Ajuda aqui ó, com a mão aqui ó A rodar Ó, ajuda Aí Prontinho, vamos colocar do outro lado Pra resolver o problema da moto Subiu um pouco Prontinho, muito fácil de resolver Tá aí E lembrando aí que eu não recomendo você fazer Isso aqui, se essa base aqui for de plástico ó Pode ser que venha quebrar Não recomendo Se for de ferro, pode fazer tranquilo que não quebra E se você fez isso E não resolveu Coloca aqui no mais alto Se você fez isso Aqui, colocou no mais alto e não resolveu Mesmo assim Aí tem que substituir aqui Trocar o amortecedor na moto Então galera, a dica é essa Espero estar ajudando vocês E se inscreva no canal Deixa aquele joinha Ativa o sino Para você não perder nenhum vídeo Um abraço do Maiko E até a próxima E até a próxima